Está começando mais um Ciência na Ponta, esse que é o primeiro podcast produzido pela Uilinca. Por aqui a gente discute de forma sistêmica problemas complexos que ficaram evidentes com a crise do Covid-19. Eu sou Maristela Meirelles, analista de inovação da Uilinca e no segundo episódio do Ciência na Ponta a gente conversou sobre isolamento social. Você que nos acompanha aí desde o primeiro episódio sabe que o nosso objetivo é colocar várias pessoas com pontos de vista diferentes discutindo uma mesma questão. Então neste programa a gente conversou com a Fernanda Ciribelli, ela que é professora e está em isolamento há mais de 100 dias. Conversamos com o Michel Alcoforado, ele é antropólogo, trabalha com pesquisa de tendências para o mercado. Conversamos com a psicóloga Marina Herzog e também com o professor Stefan Vilges de Oliveira, ele que é biólogo e epidemiologista na Federal de Uberlândia. A nossa conversa foi gravada no dia 1º de julho, quarta-feira e o que você vai ver a seguir é essa nossa conversa. Nós precisamos editar algumas partes porque a nossa conexão de internet deu alguns pequenos problemas durante a gravação da conversa. Vocês vão perceber o áudio diferente em algumas perguntas que eu fiz, pois eu tive que regravar esses áudios, mas nada que tenha prejudicado o entendimento desse bate-papo que foi super rico. Espero que você aproveite bastante e deixe aqui nos comentários a sua opinião no final, a sua pergunta, se teve algum ponto que a gente não abordou que você gostaria de saber e não se esqueça de curtir e compartilhar também com a sua rede. Lembrando que o Ciência na Ponta é um podcast produzido pela Wilinka e apoiado pelo Instituto Sabin. Vamos lá para a nossa conversa, pessoal? Espero que vocês aproveitem bastante. Sejam bem-vindos a essa gravação do 2º episódio do Ciência na Ponta. Nós estamos aqui com 4 pessoas. Convidamos a Fernanda Siribeli, ela é professora, está em isolamento há mais de 100 dias, desde que começou a pandemia, né, Fernanda? Temos o Michel Alcorforado, ele é antropólogo. Quinzenalmente eu escuto o Michel enquanto eu estou lavando a minha louça no Chaos Cash. É um programa muito bacana que ele roda junto com o pessoal da Consumoteca. A gente tem o professor Stefan, ele é lá da Federal de Uberlândia. Ele é biólogo e também é epidemiologista. E a gente tem a Marina Herzog. Ela é psicóloga e também especialista em saúde cardiovascular. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem aí. Um para o outro, vocês estão se conhecendo agora também. Oi, boa noite. Eu sou Fernanda Siribeli, sou professora de literatura brasileira. Trabalho esse ano, estou trabalhando somente com o ensino médio, né, em uma escola particular de Belo Horizonte. E como a Maristela falou, estou em isolamento desde o dia 18 de março, com o detalhe de que eu moro sozinha. Então, desde o dia 18 de março que eu estou nesse isolamento sozinha. Obrigada, Fernanda. Marina, conta um pouquinho para a gente de quem você é. Boa noite, gente. Eu sou psicóloga, formada na FNG. Eu tenho especialização, fiquei dois anos no Hospital das Clínicas da UFMG, atuando como psicóloga hospitalar, no setor da cardiologia. E sou psicanalista, atendo em consultório, estou atendendo online nesse momento de pandemia. Legal, Marina. Passar agora para o Michel. Olá, queria agradecer demais aqui ao convite para participar desse podcast. Eu sou o Michel Ocoforado, antropólogo. Eu fiz tudo aquilo que antropólogos são obrigados a fazer, mestrado, doutorado, essas coisas mais. Mas decidi que o mundo era grande demais para a gente só falar com antropólogos. Então, já há mais de 15 anos, eu venho trabalhando com grandes empresas, ajudando elas a se renovarem e a se conectarem melhor com seus consumidores. Olá, pessoal. Boa noite. Gente, é um prazer estar discutindo com vocês a pandemia. Eu sou biólogo, a minha formação, e sou professor do Departamento de Saúde Coletiva, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E durante a minha formação, como epidemiologista, sempre trabalhei com os temas relacionados às zoonoses emergentes, que é o nosso tema em questão da pandemia, que nós vamos discutir com vocês. E é um grande prazer estar trocando essa ideia com o grupo. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Bom, o tema dessa conversa vai ser o isolamento social. Apesar da gente ter questões com relação à consolidação dos dados no Brasil, a gente sabe que algumas cidades, alguns estados estão medindo mais que outros, estão usando indicadores diferentes, mas é uma impressão que paira pela população, pelas pessoas, que eu converso que o isolamento não está acontecendo como ele deveria acontecer para a gente controlar a pandemia. Numa matéria recente do Nexo Jornal, que eu vi durante a pesquisa para esse episódio, o número era que o isolamento estava em 48,5% em São Paulo, e alguns especialistas falam aí até em 70% de aderência ao isolamento para a gente poder controlar a crise. Eu queria passar essa pergunta de abertura para todos vocês. Na opinião de vocês, está acontecendo o isolamento? Sim ou não? O que vocês acham? É, para mim, sem dúvida, estou em isolamento realmente total. Fui pouquíssimas vezes na casa dos meus pais e saio realmente para ir no mercado e nada mais. Mas eu moro no centro da cidade, Então, eu acompanho a movimentação da cidade aqui pela minha varanda. E houve sim algum momento ali em abril, no começo de abril, que eu notei uma diminuição do trânsito, da circulação de pessoas. O que hoje já não vejo mais. É uma circulação muito parecida com o que era normal antes da pandemia. E até em âmbito pessoal mesmo, né? Eu vejo até mesmo pessoas próximas que estavam cumprindo o isolamento, né? Da melhor forma que podiam. E que agora já começam a se permitir certas coisas que não estavam se permitindo antes. E acho que, né, reflete também, de repente, porque na cidade os leitos de UTI agora estão com uma ocupação média que permite, mas acho também que o tempo de isolamento as pessoas já não conseguem manter da mesma forma, né? Mas os meus colegas da minha área estão todos isolados porque realmente na área da educação a gente trabalha em aglomeração. Por definição, a gente se aglomera. É uma média de 30 pessoas em uma sala. Então, realmente, eu e os meus colegas de profissão, a maioria com quem eu converso, realmente estamos isolados. E os alunos, inclusive, estão isolados pelo que relatam para mim. A gente fez essa pergunta aqui em várias pesquisas aqui na Consumotec. Era engraçado que tinha uma contradição que era, ao mesmo tempo que 78% das pessoas se diziam fazendo isolamento, os números das grandes capitais nunca passam de 50, né? Quando eles mapeiam pela movimentação dos celulares na cidade. E aí a gente chegou à conclusão é que num mundo e num Brasil onde não tem muita clareza sobre o que é estar em isolamento, ninguém sabe direito o que é o isolamento, as pessoas fazem o isolamento ao seu modo, fazem o isolamento do seu jeito. Então, mesmo quando elas vão ao supermercado quatro vezes por dia ou saem para visitar os amigos próximos, que também estão isolados desse jeito, eles acham que estão fazendo mesmo quando não estão fazendo. Esse eu acho que é o ponto fundamental desse tipo de isolamento que eu tenho brincado, que é o isolamento meia-bomba brasileiro, né? Ele está sendo feito, mas não está sendo feito. E aí ele resolve, mas não resolve os nossos problemas. E aí é interessante a gente ver que eu, às vezes, me sinto como uma das poucas pessoas que fazem isolamento. Eu tomo há mais de 100 dias sem sair de casa. Eu nunca passei da portaria do meu prédio, desde que voltei da Índia, no último voo. E aí acho que isso que é o isolamento, né? Que é eu preferir comprar um serviço de supermercado pelo aplicativo para me entregar. É eu decidir que não vou ver nem meus pais. É eu decidir que não vou nem ao escritório que fica a duas quadras da minha casa. Mas essa é a minha percepção do que é isolamento. Que é diferente, por exemplo, da da Fernanda. Que é diferente, por exemplo, da do meu pai, que todo dia vai de manhã dar uma andada na praia. De máscara, Michel, não tem nenhum problema. É diferente, por exemplo, da percepção da minha mãe, que acha que pode ir para a casa de praia cada três vezes por semana. Porque vai dentro do carro dela, não tem problema. Então, num lugar e num contexto onde as autoridades não conseguem definir para a gente o que é se isolar, cada um se isola do seu jeito. E aí acaba dando nisso, né? Ninguém está isolado, mas está todo mundo achando que está. A gente tem acompanhado a questão das orientações sobre o distanciamento social e as ações não farmacológicas que tem se proposto desde o início da pandemia para a contenção da doença. E, de fato, a gente observa que as percepções são muito diversas. O que a gente observa é que nos tempos mais recentes agora na pandemia, a gente tem observado um relaxamento desses isolamentos sociais, ou desses distanciamentos sociais. Muito motivado por conta até mesmo dos discursos, das gestões e dos números que estão sendo apresentados. Como a temática hoje é discutir, como que os números também influenciam na percepção das pessoas, a gente observa que os números podem falar muitas coisas a depender dos interesses das pessoas. E essas interpretações pelos cidadãos fazem que, muitas vezes, esse isolamento, esse distanciamento social seja mais ou menos efetivo. Então, são alguns aspectos para a gente avaliar como que a gestão e os gestores estão mostrando essa informação para que a população se sinta segura ou não para conduzir os isolamentos e os distanciamentos sociais. No início, a gente via várias reações. Esse medo, esse medo natural frente a um perigo, uma ameaça real desse vírus que abala a nossa estrutura física, emocional. E era tudo muito no escuro ainda que a gente estava. A gente ainda está nesse escuro ainda, né? Quando a gente está com medo, a gente recua, né? A gente reconhece nossos limites. Então, de alguma forma, a gente tem uma cautela ali. A gente viu no início muita gente entrando em pânico, né? Que é quando esse medo fica tão exacerbado que transforma em pânico. E o pânico também não há uma saída, né? Porque quem está em pânico ela fica sem razão, né? Então, ela começa a disseminar também notícias, né? Precisar se consumir também de notícias, né? Aquilo vai gerando caos. E a gente... É claro que a gente vê também pessoas que negam, né? E a negação, né? Esse negaçoríssimo, né? De negar a realidade, um recurso da realidade que coloca o outro e a si mesmo em risco, né? Que é o que a gente vê muito, né? E é como se, né? Essa desamparo que todos sentem se transformasse numa onipotência. Como se aquele vírus não fosse me atingir. E isso também, né? Faz com que muitas vezes, né? Esse negacionismo, né? Que as pessoas desrespeitem. E o maior problema disso tudo é que tem a vertente social, né? O Michel e o Stefan também comentaram, né? Que tem um antagonismo das informações que são passadas, né? São informações que não são claras muitas vezes, né? Pelas... Pelo governo, né? E quando tem esse antagonismo de informações, quando as informações não são claras, no momento de desamparo, isso provoca mais angústia, né? Por que eu vou seguir o isolamento se, né? Tem sentido esse isolamento, né? Se cada um fala uma coisa. Então, isso vai provocando também, né? Esse desrespeito, né? A esse isolamento, né? Colocando o outro e ele mesmo, né? Em risco. Muitas vezes. Fernanda, você está há 100 dias, assim como o Michel também, então agora mais uma pessoa que a gente pode dizer que está totalmente no isolamento aqui, participando do podcast. Não cheguei a perguntar para o professor Stefa e a Marina, pode ser que eles estejam também. Quais foram os medos, assim, que você sentiu ou que você ainda sente? Teve um medo do início? Tem um medo diferente agora? Como que está sendo, Fernanda? Bom, eu acho que o medo desde o início e que segue é realmente da doença, né? Não só o medo de me infectar, mas especialmente de que alguém da família, né? Pessoas que são do grupo de risco e tem pessoas próximas que são negacionistas, né? Que vão aí, entraram no discurso aí da gripezinha e aí esse medo, ele é constante. de que a doença chegue a mim ou a pessoas próximas, né? E eu tenho um medo também muito latente que eu até conversei com você que é bem relacionado à minha área, né? Que é em relação a como o que pode refletir na educação esse momento em que a gente tem essa educação remota, né? Porque a gente sabe que o projeto do IAD, né? Da educação à distância, ele já era um projeto do governo antes de qualquer situação de pandemia, né? E me dá medo que essa situação que agora, que a gente teve esse paliativo da educação à distância, que ela é possível, isso não significa que ela funcione, passe a servir de validação para a implementação, de fato, dessa educação à distância, né? Então, esse é um medo que eu tenho para após esse momento, né? Como está sendo você com seus alunos? É, então, no início foi desesperador, né? Porque a gente teve que se adaptar e para mim deixou muito evidente a lacuna que eu particularmente tenho com recursos tecnológicos e que é geral na escola, né? Porque a gente trabalha em geral com os mesmos recursos que os professores, que os meus avós trabalhavam, né? Giz branco e giz colorido, de um modo geral. E foi uma surpresa, eu tive que me adaptar, né? O trabalho, sem dúvida, triplicou. E para os alunos, assim, eu sinto que já foi... E depois se acalmou para mim, né? Agora eu já me acostumei e vou tentando fazer da melhor forma possível. E para os alunos, eu sinto que foi o inverso, né? De início, eu senti uma euforia, eu trabalho com adolescentes, né, Maristela? Então, claro que eu estou falando dentro dessa perspectiva. É muito diferente quem trabalha com crianças e é absolutamente diferente os professores de escolas públicas, né? Eu estou falando dentro do contexto da escola particular, claro. E eu senti no início a euforia de acordar mais tarde e de usar ali a tecnologia que já era algo que os alunos clamavam, né? O uso da tecnologia na educação. e agora eles vão sentindo, né, que ir à escola não é simplesmente receber conteúdos, né? Porque para isso, na verdade, a gente já tem muitos recursos. E para a escola é uma questão de formação socioemocional, de formação enquanto cidadão e vai muito além. E eu vejo, assim, os alunos, como sempre, nos surpreendem para melhor, né? São mais maduros do que a gente espera. E eles relatam, na verdade, essa falta e esse reconhecimento do espaço de convivência como engrandecedor e como importante na formação deles. Bom, Michel, você que trabalha aí observando o comportamento dos consumidores, né? A Fernanda contou alguns medos dela. no início a galera ficou com aquele medo de até acabar o papel higiênico. Você ia no mercado e não tinha papel higiênico para comprar os itens básicos todos acabando. Vocês fazem pesquisas constantes, né? Para saber como está sendo semana a semana. O que você tem visto de medos, assim? Fora o medo de pegar a doença, o que mais que você consegue observar no mercado? Eu acho que um dos medos principais aí, doutora Marina pode mega ajudar nisso, né? É que a gente tem medo do futuro. Porque é isso que sequestraram da gente. Imagina que construímos um modelo de construção de vida baseado em projetos. Nós estamos aqui porque achamos que isso pode contribuir de algum momento, de algum jeito para a nossa experiência. E é isso que nos motiva a estar aqui. Como é isso que nos motiva a estudar. Como é isso que nos motiva a comprar. Como é isso que nos motiva a seguir a vida. E uma pandemia como essa joga todos os nossos projetos no chão e joga também toda a nossa perspectiva de futuro no lixo. Então, diante de um sequestro do futuro, as pessoas temem e elas têm muita insegurança sobre o que vai ser a vida delas no amanhã. Isso reflete no consumo. Isso reflete, sobretudo, em dois grandes setores, né? Macro. Um é um setor de compras de alto valor, né? Tudo aquilo que tem uma perspectiva de investimento, comprar um apartamento, comprar um carro, comprar essas coisas que demandam ali um parcelamento de longo prazo, trazem muito medo, né? Porque a gente não sabe se vai ter emprego ou se vai estar vivo para desfrutar dos bens. E o segundo ponto, a gente está falando de um consumo contextual. Quando você está preso dentro de casa e não pode sair, você perde bastante, uma boa parte do contexto de consumo. Então, tudo aquilo que era muito contextual se esfacela e os consumidores ficam meio desesperados, vivendo uma vida do ontem, do hoje e do amanhã, sem a chance de fazer planos para o futuro e sem saber muito bem como é que lidam com as angústias do presente. Então, de maneira geral, o cenário é um cenário desesperador porque nós não temos nada na história da humanidade que possa nos ensinar como vamos agir ou como devemos nos comportar. A última grande pandemia do mundo tem 100 anos, que foi a gripe espanhola. A gente nunca, em 120 anos, viveu algo parecido com a queda econômica que vamos enfrentar esse ano. O FMI já diz que no Brasil vamos ter uma queda de 9,2%. Isso nunca tinha acontecido, então não tem avô, não tem pai, não tem bisavô, não tem tataravô que possa nos explicar como é que foi. o que dá muito medo e a gente, igual o Baratatone, está sendo jogado de um lugar para o outro por conta dos noticiários diários que todo dia nos perturbam. Então, o cenário é de muito desespero mesmo, é de muita tristeza. Marina, queria que você, se você puder contar um pouco o que você está sentindo no consultório, como que esses medos têm se refletido, que tipo de coisa mais tem pesado na rotina das pessoas nesse momento? Sim, eu me chamo de uma coisa importante, que é esse medo do desconhecido. E isso gera desamparo. Desamparo infantil, desamparo, que é um desamparo estrutural de cada um, mas também tem um desamparo social. Não tem como desconsiderar isso. cada um, acho que o vírus, essa pandemia, ela atinge cada um, tem atingido, cada um de uma forma fisicamente, muito singular. pessoas que são, que têm uma fobia social, talvez ficar em casa está sendo ótimo, ficar ali atrás da tela. Eu atento pessoas assim. Mas tem gente que é mais agitada, que está sendo insuportável ficar em casa. Entra em pânico mesmo, essa sensação de impotência terrível que a gente está vivendo. Agora, eu vou retomar uma coisa que eu acho muito importante, que em 1930, o que eu lembro de Freud, que ele coloca como é que o mal-estar atinge. É que o primeiro, esse poder superior da natureza, que a gente não tem controle sobre a natureza. O segundo ponto seria essa fragilidade do nosso corpo, que pode adoecer a qualquer momento, e o vírus mostra isso. E o terceiro é essa dificuldade das nossas relações. E tanto que nesse momento está em isolamento, é muito difícil, porém também ficar junto às vezes com a família que está do lado, isso desperta várias questões também. A gente vê na China mesmo tantas separações, divórcios que aumentou consideravelmente nesse momento de pandemia. A própria violência, a gente vê casos de violência, violência doméstica que também aumentou drasticamente nesse momento. Então, a gente vê o tanto que mal está esse vírus, um vírus invisível, mais grande, o suficiente para escancar a nossa falta de controle. Sobre a natureza, a fragilidade do nosso corpo, das relações, os privilégios, porque por mais que o vírus atinja a todos, a gente não está mesmo lá. Acho que também tem aquela tirinha, que tem uma pessoa ali, a tempestade está ali para todos, mas tem um que está no iate, tem um que está numa boiozinha, tem um que está no barquinho, tem um que está se empolgando, né? Então, esse vírus, essa pandemia vai atingir cada um de uma maneira muito singular também. sim, acho que para além do isolamento, né, Marina? Quem está sozinho tem um tipo de dificuldade, quem está tendo que ficar em casa muito tempo, convivendo com a família, tem outras dificuldades aparecendo, quem precisa sair para trabalhar sofre outros medos, que são medos diferentes daquelas pessoas que estão ficando em casa. Então, eu acho que essa questão que o Michel trouxe também, de você estar lidando com não conseguir planejar o futuro, que você colocou do medo do desconhecido, eu acho que é o que acaba permeando aí a situação da maioria das pessoas durante esse momento. Eu conversei com algumas pessoas, eu falei com uma moça, ela tem uma padaria em Juiz de Fora, num bairro mais, um bairro mais nobre, mais tradicional da cidade, e ela me contou um pouco, lá eles têm muita preocupação a respeito de como estão protegendo os funcionários e como que eles estão se protegendo também para que os clientes sigam as medidas de segurança. E aí eu conversei um pouquinho com ela para ela me contar como que foi esse período de adaptação e eu queria passar aqui os áudios dela para a gente discutir agora um outro ponto que é essa dualidade entre a economia vai parar ou não vai parar, mas aí as pessoas têm que se cuidar, têm que cuidar da saúde e uma dicotomia que a gente coloca mas que na verdade são coisas totalmente interdependentes, não é uma escolha ou economia, os empregos ou a saúde. Quando tudo isso começou foi um pânico geral mesmo, ficamos assim com a cabeça como que vai ser tudo isso, o medo de adoecer, o medo de levar isso para dentro de casa, o medo de um colaborador meu adoecer-se com essa doença e aí como que seria junto veio as preocupações com relação ao andamento da padaria, sobre pagar as contas, sobre como é que os clientes iam receber tudo isso, então foi um pânico, mas aí foi passando tempo e eu fui me acalmando e também precisava estar com a cabeça boa porque senão como que eu tocaria um negócio, qualquer negócio, seja pequeno, médio ou grande, como é que a gente vai conseguir tocar esse negócio se perder nessas preocupações, elas não deixam de existir, mas temos que estar firme e procurando fazer sempre o certo, sempre o melhor para poder continuar seguindo em frente. Eu vejo que há muitas pessoas que estão realmente empenhadas em passar por isso corretamente, se cuidando, evitando sair sem necessidade, usando máscaras, higienizando as mãos, mas também há muita gente no dito popular sem noção, que não se preocupa, não tem respeito com o próximo, chega no seu comércio e você às vezes chama a atenção, você poderia colocar máscara por favor, dá um pouquinho de distância aí da próxima pessoa, as pessoas não recebem isso bem, então tem os dois lados, mas isso em qualquer lugar e com tudo isso o nosso movimento lá de clientes acabou modificando, às vezes a gente tinha assim mais clientes que iriam tomar café da manhã com as famílias ou passavam antes do trabalho, então isso mudou um pouco, esse perfil mudou, a pessoa passa e compra e leva para casa, uma grande maioria das pessoas mudou esse perfil, então também foi tudo reflexo disso tudo que está acontecendo, mas tenho alguns colegas que estão passando por dificuldades, a localização da padaria do comércio é no centro, então a dificuldade para eles tem sido muito grande, no meu caso eu estou no bairro, então não atingiu muito, não afetou muito, mas eu tenho ouvido esses relatos e eu sei que isso vai causar um impacto muito grande porque alguns terão que fechar definitivamente e alguns não tem um capital para poder depois voltar a funcionar como era antes, então isso vai gerar um impacto na economia e eu tenho muita preocupação com relação a isso também, de repente não está me atingindo agora diretamente, mas eu tenho essa preocupação que possa depois isso virar uma bola de neve e aí sim as coisas começarem a complicar ainda mais. Acho que esse é um dos grandes medos também, com relação à crise econômica, as pessoas ficarem sem seus empregos, não conseguirem pagar as contas. Michel, você que entende das inter-relações sociais, conta para a gente a sua visão sobre esse dilema que as pessoas têm mesmo entre se proteger e não perder o emprego e pagar boletos no final do mês? O que você tem observado sobre isso? Esse dilema é uma jabuticaba, porque é típico brasileiro e não faz nenhum sentido. Eu gosto sempre de lembrar que um país decente é um país onde as pessoas não precisam decidir se elas vão correr risco de vida ou se elas vão comer. Um país decente é um país onde a gente consegue garantir o mínimo do que é básico para que as pessoas continuem vivendo. Aqui falta tudo de repertório a respirador e a gente está nesse dilema. Só para chamar atenção, essa típica dicotomia que foi criada pela política brasileira entre economia e vida, ela não faz nenhum sentido, porque o que está acontecendo agora, e a gente está vendo com muita clareza, é que o problema da retomada econômica não está no isolamento social, no não isolamento. O problema da retomada econômica está na presença do vírus e da pandemia. Só para ficar muito claro aqui, a Argentina, o nosso vizinho, é um caso ultra-mega-bem-sucedido de controle da pandemia, está em lockdown total, total de você não poder ir à rua com o presidente dizendo, não pode ir à rua senão vai preso, desde o começo de março, e teve no total um pouco mais de mil mortes. A gente aqui no Brasil está morrendo mil pessoas por dia, e lá os caras morreram mil pessoas em todo esse período com lockdown total. Sabe qual é a expectativa de queda da economia argentina para esse ano? 9,6%. Sabe qual é a expectativa de queda para a economia brasileira onde a gente não fez o lockdown decente e não fez o isolamento decente e teve mais de 60 mil mortos até agora? 9,4%. Essa variação de um lugar para o outro é a prova que esse caminho que o Brasil escolheu seguir não funcionou em nenhum lugar do mundo e muito menos aqui. Então, um país onde a gente precisa escolher se come ou vive não é um país não está à altura do título de nação. Eu acho que esse é o básico que a gente tinha que pensar em garantir. De onde vai sair o dinheiro? Se vai ser de taxação de fortuna? Se vai ser de empréstimo? se vai ser do tesouro? Se vai ser da mãe da minha... Sei lá de onde vai sair esse dinheiro? Não interessa, não é uma questão. Porque a gente resolve o problema antes e depois pergunta como é que a gente vai pagar. Seria assim que a gente agiria se tivesse um ente querido nosso numa situação hospitalar de necessidade? A gente pagaria o tratamento e depois veria como é que paga? E eu acho que era assim que o país deveria agir. Porque foi assim que em todos os lugares do mundo eles agiram. O Vietnã agiu assim que é infinitamente mais pobre que a gente. A China agiu assim que é infinitamente mais dica que a gente. E a Europa também. Na Itália, só para ficar muito claro aqui, as pessoas estão recebendo agora um voucher viagem. Porque como o país entendeu que a retomada econômica precisa contar com o rejuvenescimento ou com o renascimento do setor de turismo, o governo está dando 500 euros para você viajar. Aqui a gente está na guerra e você pode pagar 600 reais para vocês comerem. Então, esse grau de distinção mesmo do que é valor básico e o que não é valor básico, eu acho que é uma das nossas preocupações. Porque não podemos achar que esse país é um país pobre. Nós estamos falando da oitava economia do mundo. Nós precisamos deixar de pensar que isso aqui é um lugar de pobres. Esse país é um lugar pobre. Esse país é um lugar desigual. E para resolver desigualdade, a gente precisa distribuir o dinheiro. A gente não precisa negar dinheiro para quem precisa. E nessa questão da informação da população, a gente sempre cai na questão dos testes também. Então, a gente precisa que os testes sejam feitos para que a gente tenha bons indicadores para fazer o gerenciamento dessa crise. Professor Stefan, o senhor que na Federal de Uberlândia conduz uma pesquisa muito interessante sobre os dados a respeito da Covid-19, os dados a respeito da testagem, as doenças similares que também estão sendo causa de mortes entre muitas pessoas e que podem implicitar uma subnotificação de casos. Conta para a gente o que é a pesquisa do senhor e quais são os achados principais, o que o senhor tem observado de mais interessante nessa análise dos dados. Nós estamos avaliando desde o início da pandemia alguns indicadores epidemiológicos para entender o comportamento da pandemia ao longo dos meses. E é importante já destacar de antemão que a informação ela é o eixo principal para o enfrentamento de qualquer crise. Tanto que os planos de contingência de doenças o nosso plano de contingência nacional e outros planos globais eles têm um eixo específico que se chama comunicação de risco. Então dentro desse momento pandêmico a comunicação de risco ela é fundamental para que as pessoas entendam em que situação elas se encontram. Então essa comunicação de risco ela prevê a informação transparente disponibilizada para a população e com isso a gente tem discutido a transparência desses dados. O que a gente tem observado muitas vezes nesse estudo principalmente da questão das testagens é que a gente tem escutado alguns discursos dos gestores que causam sensações de insegurança nesse processo de transparência da informação. O principal discurso que a gente viu recentemente foi aquele olha nós estamos numa situação muito confortável isso aconteceu bem recente aqui no nosso estado de miras e aí quando a gente vai avaliar essa situação confortável nós vamos analisar mas confortável em que ponto o estado tem feito as testagens adequadas para identificar as pessoas e aí com isso a gente observa analisando essa mensagem que é passada pelo gestor a gente observa que as testagens o Brasil num elenco de ranking de testes é um dos países que tem menos testado o nosso estado aqui de Minas Gerais por exemplo a gente tem feito menos que a média nacional que já é baixa uma distribuição de testagem que é muito desigual então nós temos muitos municípios que não estão testando então aí nós já temos um viés da informação que é de fato cria uma situação de fragilidade para o enfrentamento da pandemia nós estamos pisando num terreno minado e utilizando uma informação que é frágil para a tomada de decisão outros dados que se tem utilizado os gestores tem utilizado muito como termômetro para medir o impacto da pandemia infelizmente a ocupação de leitos de UTI é o que tem se mostrado mais efetivo até então porque isso de fato é o que impacta as pessoas graves que vão precisar de tratamento intensivo elas vão ter capacidade para serem acompanhadas tratadas esse é o termômetro que tem mais sido utilizado e que ele é mais difícil de se mascarar por interesse sejam eles os quais forem porque são casos graves e que impactam na assistência da saúde no entanto a gente fez um levantamento aqui no estado de Minas Gerais nós identificamos que nós temos um volume muito grande de outras doenças mortes por outras doenças que não propriamente a covid mas que apresentam uma clínica compatível com a covid aqui no estado de Minas Gerais nós observamos um volume de 700% a mais de mortes por síndrome respiratória aguda grave que é uma manifestação clínica compatível com a covid e que não entram nas estatísticas da covid isso de fato impacta também porque nós estamos pensando olha a nossa letalidade aqui é a menor letalidade letalidade é um indicador que mede a gravidade da doença e aí o gestor utiliza aquele discurso a nossa letalidade é baixa mas se está testando essas pessoas que estão evoluindo para óbito estão descartando mesmo de fato os casos da covid ou que outras doenças a gente tem observado um padrão aumentado quando comparado a anos anteriores então essa informação ela pode ser utilizada com diferentes em diferentes interesses outro ponto que a gente observa muito são comparações de um município com o outro de um estado com o outro mas comparações com números brutos então é muito fácil um município de 600 mil habitantes eu falar como gestor olha eu sou o município que mais testa na minha região sendo que os outros municípios da minha região todos tem 50 mil habitantes 10 mil habitantes e os gestores utilizam desses comparativos com números brutos para mostrar e não fazem taxas ajustadas que seria o número de testes pela população então isso acaba de fato também enviesando o número e a população que está lá na ponta muitas vezes fica acreditando naquela informação olha aqui tem se testado muito a gente está numa situação confortável mas isso ajustado a população ele é equivalente ao que se precisaria ser testado então tem todas essas questões da interpretação dos números que elas podem estar sendo utilizadas para determinados interesses e como o Michel comentou essa dicotomia que tem existido desde o início da pandemia não poderia estar existindo a gente se nós resgatarmos o conceito de saúde da OMS que diz que não é só a ausência da doença daquele agente etiológico mas é todo o bem-estar físico mental social então essa dicotomia que se criou a economia versus a saúde a gente precisa pensar que sem vida nós não temos economia prioritariamente isso e que a vida contempla as questões sociais psíquicas e tudo mais então eu acho que essa dicotomia prejudicou um pouco a condução do enfrentamento e a falta de transparência e comunicação de risco adequada colocou alguns questionamentos na população fazendo com que as pessoas tenham aderido ou não ao enfrentamento e resultando no que a gente está observando agora como a representante oficial das pessoas em isolamento como que foi essa sua busca por informação ao longo das ondas que você teve de observação da sociedade de dentro da sua varanda Maristela então essa questão do consumo de informação eu como você falou eu tive ondas tive momentos de acompanhar o noticiário o dia inteiro acho que foi especialmente no início em que a gente estava se informando realmente como funcionava a doença como estava se dando o aumento do número e aí o que você falou em determinado momento você ok já entendi não posso ficar consumindo esse tipo de informação o tempo inteiro porque vai me angustiar e aí com a crise política eu retomei ao vício do noticiário em determinados bom a crise política ela está colocada mas em alguns momentos em que aconteceram determinados fatos eu voltei e e senti que isso de certa forma me gera uma angústia muito forte porque aí eu acho que tem muito a ver com o que o Michel falou o Stefan falou também um pouco de que na verdade a informação ela chega pra gente o número cresce o número só está crescendo mas na verdade a interpretação das autoridades e aí de todos os níveis de autoridades é que vão determinar na verdade como vai funcionar a nossa própria vida por exemplo em uma reunião recente ventilou-se a possibilidade de se voltar às aulas em um mês pelas informações que eu recebo através da imprensa eu não acredito que for ser a melhor medida no entanto se o presidente da instituição que eu trabalho decidir que vai voltar às aulas isso vai impactar diretamente na minha vida então uma decisão que pode vir totalmente verticalizada eu não vou ter opção eu vou ter que pegar o transporte público por mais que eu acredite que não seja a melhor maneira então dá essa sensação também de de impotência na verdade então por isso eu acho que eu passo por ondas quando eu me sinto muito impotente eu paro um pouco de consumir informação e aí quando você para de consumir informação você também se sente desconectado e volta a consumir então eu tenho sentido essas essas variações assim na minha na minha vivência nessa pandemia Michel você tem observado como que as pessoas estão consumindo as notícias deu uma parada no início da pandemia estava bastante né a gente as pandemias tem isso né a gente entra como elas tiram o futuro da gente você não consegue mais pensar no amanhã você precisa cair muito dentro do presente e o consumo dessa narrativa cotidiana que a imprensa nos entrega ela é fundamental no começo para você aprender a se localizar rapidamente diante desse cenário de muitas transformações é a imprensa ganhou uma importância como ela jamais tinha tido antes né não à toa que os números mostravam isso o Jornal Nacional nunca teve tanto Ibope e mesmo os órgãos de notícia né como CNN e a Globo News é mas há uma muita área que a saúde mental está diretamente atrelada também a esse consumo de informação que é o mundo e num país onde todo dia a gente descobre uma novidade seja no Ministério da Saúde da Educação é nas relações internacionais ou mesmo no Planalto fica muito difícil você o que se observa agora é uma queda já bastante clara nesse consumo de notícia e isso é o ponto fundamental da construção desse comportamento que as pessoas têm nesse pós-pandemia ou nesse momento de afrouxamento do isolamento social é interessante que a gente durante as pesquisas observou que esses consumidores que estão correndo desesperadamente para as lojas agora eles têm um perfil muito claro em geral são consumidores de classe mais baixa não é à toa que o comércio popular está lotado e os shoppings de luz estão vazios e esse é um consumidor que consome pouca notícia no noticiário tradicional ele não lê jornal ele não vê grandes telejornais e aí ele fica numa sensação de que o isolamento é uma privação da liberdade porque ele só está consumindo sei lá novela entretenimento e aí quando a porteira abre o gado corre e é isso que a gente foi vendo então nesse movimento para se proteger dos medos como a Marina estava colocando com muita clareza as pessoas estão deixando de se informar e se tem uma hora que não dá para deixar de se informar nem o governo se deixar de se informar sobre os nossos retestes como o doutor Stéphane colocou nem a gente conseguir se informar sobre o mundo e sobre os novos comportamentos eu acho que é um momento que a gente tem que estar muito bem informado nem que isso seja difícil para a nossa saúde mental é melhor você estar informado e parar no consultório da Marina do que estar desinformado e sair na rua correndo risco de vida professor Stéphane o senhor que acompanha os números mais de perto na sua pesquisa explica para a gente quais são os indicadores qual que é o cenário que precisa acontecer para que a gente de fato possa falar em voltar de forma segura Maristela a gente tem uma grande dificuldade no Brasil desde o início foi com a questão das testagens o AMS desde os primeiros informes coloca que a testagem em massa da população seria a forma mais segura de se conhecer a propagação do vírus de se isolar pessoas doentes de se reconhecer a imunidade da população em determinados locais eu acredito que nós vamos ter diferentes momentos e a gente tem observado isso nos dias atuais e em cada região vai ter situações que os gestores vão precisar ponderar o afrouxamento ou a retaguarda para a contenção da doença o que nós temos observado o que impacta de fato na pandemia são os casos mais graves que vão necessitar de respiradores então para além dessa testagem que poderia apoiar na contenção da doença onde nós conseguíssemos testar de forma inteligente essas pessoas e aí não é sair fazendo teste aleatoriamente então eu tenho conhecidos que já fizeram dois, três testes para saber se estão ou não ou se já foram contato tiveram contato com o vírus então é uma testagem inteligente organizada buscando isolar pessoas doentes e evitar a propagação então além dessa testagem outros indicadores são importantes como os indicadores de assistência que é o que vai impactar o número de leitos como se tem discutido a capacidade desses municípios de resposta ao enfrentamento à pandemia nós estamos fazendo um estudo recente aqui para o estado de Minas Maristela nós estamos utilizando 23 indicadores esses indicadores são indicadores de assistência com o número de leitos número de UTIs de respiradores de médicos de enfermeiros nós estamos utilizando os indicadores de vulnerabilidade para quais são os municípios onde tem maior densidade demográfica qual os municípios que tem a maior menor renda então entre outros indicadores podem apoiar os gestores locais para qualificar o seu cenário de atuação frente à pandemia então não existe uma receita global para todo o que se espera é que esse afrouxamento em retaguarda vai acontecer isso é fato nós temos ainda baixa testagem para reconhecer o nosso território como uma área mais tranquila para circulação viral então isso vai acontecer a gente tem visto isso novas ondas inclusive em outros países e os gestores vão precisar ponderar como que eu vou dar conta da minha demanda assistencial para os casos graves e como que eu vou conciliar a reabertura dos serviços essenciais e retomada da economia sendo que essas duas frentes elas precisam ser pensadas juntas não criando bloqueios e pressões por ambos os lados a gente tem observado isso muito em alguns municípios onde os centros de lojistas tem pressionado o gestor local e nós estamos chegando em épocas de eleições e tudo mais e isso vai virar muito uma barganha política onde o coordenador do CDL por exemplo pode fazer uma pressão política ao prefeito e essas coisas não podem acontecer então nós vamos ter momentos para se analisar esses dados com muito cuidado e a transparência como eu coloquei anteriormente para a população dessa informação ela vai ser fundamental para o enfrentamento Marina vou retomar minha pergunta minha pergunta era dicas agora para as pessoas que têm essa sensação de impotência ao ver os números o medo de retornar medo de perder o emprego qual que é a dica que você tem para as pessoas sejam elas estando dentro do isolamento ou não para passar da melhor forma por essa situação de incerteza que a gente está vivendo essa questão de dica é algo porque tem que fazer sentido também para cada um porque o que a gente viu no início a gente viu um excesso também de dicas de o que tem que ser feito do que não pode ser feito e assim cada um tem que fazer sentido para cada um o que eu posso dizer é da rotina que a rotina ela é muito importante porque a rotina ela dá uma sensação de uma estabilidade de um certo controle diante dessa situação que a gente não tem controle nenhum você estabeleceu minimamente uma rotina até para quem tem criança em casa que as crianças não estão indo na escola isso dá uma sensação de pertencimento e de controle nessa situação nesse momento de tantas incertezas e é fundamental a gente reconhecer a gente refletir a gente acolher também nossos medos a gente procurar a gente retomar estratégias ferramentas próprias de cuidado que a gente usou em momentos de crise e sofrimento o que faz sentido para a gente em momentos de crise momentos de intenso sofrimento o que a gente pode mobilizar de si mesmo o que fez sentido para cada um é claro a gente escuta muito esse ponto de exercícios de ações que auxiliam na redução do estresse que isso é muito importante também mas isso também vai fazer sentido para cada um tem gente que vai se adaptar mais a uma meditação uma leitura exercício físico né mas também a gente tem que tomar cuidado com eu acho sempre com os excessos né porque no início a rede social está cheia de sugestões de sugestões de lives de aulas né e às vezes vai produzir né também uma angústia do sujeito né como eu tenho que produzir eu tenho que produzir eu tenho que produzir tem que manter calma também né a gente tem que parar pausar né a gente tem que lidar com nossas faltas também né com a falta né e não só consumir né não só ficar nesse nesse essa produtividade né louca né que deixa a gente também muito angustiado e se a gente né quem está trabalhando também nesse momento de pandemia né por exemplo né quem está na linha de frente é muito importante fazer pausa né fazer pausa né no caso né assim de pessoas que estão sendo estigmatizadas né profissionais de saúde que tem acontecido isso muito né é esse preconceito ali né de achar que que a pessoa vai me transmitir um vírus né não levar também isso pro pessoal né eu acho que está algo muito está gerando uma angústia muito grande né nos hospitais né nas equipes e a gente não pode também levar isso como tudo pessoal tem hora que a gente tem que recuar conversar com os pares né desabatar ali e procurar auxílio né profissional quando necessário e também né gente manter ativa né a rede socioafetiva né a gente tem que entender que o distanciamento social não é o mesmo que distanciamento afetivo né a quarentena ela não é não tem que ser uma quarentena da palavra né do diálogo né a palavra tem que encontrar novas formas de circular e a gente fazer laço pra conseguir enfrentar e o que essa pandemia mostra é que por mais que escancaram nossas fragilidades ela mostra que cuidar de si é cuidar do outro a gente precisa do outro né então eu acho que é isso né e a questão também uma coisa importante né do tempo reduzir às vezes o tempo mesmo né de ficar tão exposto exposto também né as notícias eles recomendam né muito uma ou duas vezes por dia 30 minutos né e se respeitar os limites né a gente tem que se respeitar nesse momento também legal Marina Fernanda e professor Stefan o que que vocês tem feito pra lidar com essa situação assim quais são coisas que tem funcionado pra vocês Maristela no meu caso eu na verdade quase que aproveitei essa situação pra poder resolver algumas questões por exemplo de de não ser muito disciplinada com algumas coisas né e aí eu tenho tentado me disciplinar por estar o tempo inteiro em casa né e convivendo somente comigo mesma eu tenho tentado me disciplinar por exemplo pra poder fazer exercício isso eu acho que é uma coisa que tem trazido reflexos positivos é na verdade Maristela eu já tentei um pouquinho de tudo teve semana que eu tentei meditar teve semana mas assim o que eu sinto que funciona de fato é o o exercício né e leitura que é um hábito que eu já tinha mas que eu tenho utilizado pra pra aumentar e e e agora essa questão né que a Marina colocou da angústia da necessidade de produzir é é algo que eu tenho sentido muito tenho me angustiado muito porque eu sinto que eu na verdade não estou conseguindo produzir é não que eu não esteja nem usando melhor esse tempo que que me sobra mas eu sinto que eu nem consigo produzir o que eu produzia antes né então aí como eu falei com você eu tenho tentado trabalhar um pouco também em questões pessoais assim desenvolver questões minhas psicológicas que eu acho que pode a longo prazo serem mais benéficas na verdade do que uma produção intelectual de trabalho que talvez eu esteja fazendo simplesmente por sentir que eu devesse fazer é esse vai ser um grande desafio né de nós conseguirmos nos adaptar a essas novas rotinas né isso seja para a questão produtiva profissional né ou dentro do contexto familiar né dessas relações né do trabalho dentro do próprio domicílio né isso é um grande desafio que a gente tem observado do ponto de vista mais global a gente observa aí que nos dias atuais algumas situações como a própria pesquisa científica ela vai ter um outro marco daqui para frente da pandemia né a gente observou né um volume de informações científicas produzidas para responder a um problema uma emergência global né onde um artigo científico em uma semana ele coloca um grande achado e na semana seguinte esse grande achado é contestado né então a forma de se fazer ciência né e pesquisa ela daqui para frente vai também ter uma grande evolução né e hoje a gente observa os grandes veículos de comunicação científica os jornais científicos estão com formas aceleradas de produção o que essa produção acelerada traz de risco né e a gente observou isso né algumas discussões né e um dia a cloroquina está salvando vidas no outro ela é responsável pela morte das pessoas então isso tudo né vai mudar a forma de se fazer ciência eu acho que esse é um grande ponto né que a gente tem como a forma de conhecer as fontes dessas informações eu acho que de fato muito importante né a gente discutiu né nesse nosso encontro né o volume de informações e aí eu acho que as pessoas vão precisar também entender né aonde buscar informação confiável aonde como que eu valido essa informação antes de propagá-la né eu acho que esse é um novo uma nova abordagem né dentro dessa área de comunicação frente a um momento de crise como o que nós vivenciamos nesse momento bacana pessoal o que vocês acham que está morrendo assim nesse contexto agora que vai parar de fazer sentido daqui pra frente o que vocês estão vendo que está nascendo e que vai ser incorporado pode ser na vida pessoal ou de forma coletiva eu acho que a questão das habilidades né comunicacionais né por meio da né da forma remota eu acho que essa vai ser um grande desafio para a grande maioria dos profissionais né muito embora nós tenhamos aí um uma população que é mais jovem e que com essas tecnologias se dá muito bem né nós temos um percentual grande de pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e que vão precisar se readaptar né as novas formas de trabalho para esse contexto como mudança também eu acredito que vai precisar ficar por algum tempo as questões de higiene né que tem tantos tem se discutido uso de máscara lavagem de mãos isso é um é um dos comportamentos que eles por algum tempo ainda vão precisar se manter muito embora né para a grande maioria da nossa população esses aspectos ainda culturais não sejam tão implantados né como rotina mas vai ter que ser mantido por um bom período né até que nós tenhamos uma nova tranquilidade né na condição das nossas vidas Maristela eu não vou te falar o que eu acho eu vou te falar na verdade que eu espero né eu eu vejo uma situação assim eu não consigo ter uma perspectiva de o que eu acho mas eu espero que o que a gente deixe para trás seja essa onda que vinha muito crescente de anti-ciência e anti-cultura eu acho que ficou muito provado né que a ciência realmente é o único caminho de salvação que a gente tem diante de uma situação como essa e que a cultura é essencial na nossa vida né a gente ficou parou de consumir um monte de coisa mas a gente não parou de consumir filmes música séries então shows né através das lives então assim eu espero realmente que essa onda que vinha crescente seja abafada diante dessa situação e o que eu espero que fique seja esse espírito comunitário que me parece que aflorou especialmente com as pessoas próximas né por exemplo esses movimentos de ajuda a pequenos negócios locais de você consumir o que é local né então esse espírito de comunidade de ver que nós temos que ser uns pelos outros porque vivemos em comunidade eu acho que são essas são as coisas que eu espero não sei se eu acredito nelas mas eu espero incrível né isso que eu falo esperar isso né a gente tem que acreditar né que de alguma forma isso que veio né essa pandemia possa ter alguma né alguma transformação né a gente pelo menos em cada um né nesse espírito coletivo né de que de alguma forma né se cuidar de si é cuidar do outro né essa coletividade né que não não dá pra ficar né só nessa lógica né individualista né e que distanciamento social né não tem que ser distanciamento afetivo né a gente precisa do outro né e a gente tem que se reinventar né tem uma frase linda que eu acho da Cecília Marelles né da cultura aí né eu vou retomar né que a vida ela fala que a vida só é possível reinventar e é isso né a gente tem que reinventar a gente tem que lidar com esses lutos aí dessa pandemia com as perdas com a falta e reinventar de alguma forma ninguém tem a receita né não tem a receita pronto mas é preciso reinventar de alguma forma né o que eu acho é que vai ficar eu acho que é o comportamento do cuidado do afeto então eu acho que infelizmente as máquinas ou felizmente as máquinas elas vão dar conta de muita coisa mas elas não vão dar conta ainda não e da criatividade então tudo que for humano essencialmente humano eu acho que vai ficar agora o que vai mudar e cada vez mudar mais primeiro ponto é o que eu tenho chamado de desmaterialização né a gente vai aumentar excessivamente o nosso consumo de produtos e serviços online e consumo da vida de maneira também online através dessas plataformas digitais o segundo ponto é o que eu tenho chamado desses mecanismos de segurança que são tanto os a distância os novos toques o álcool em gel a gente está falando também aqui de novos de teste de temperatura até a vacina aparecer pelo visto vamos ter que nos acostumar com esse tipo de coisa e o terceiro ponto é que a gente se acostuma com uma vida sem contexto né uma vida com um único contexto não tem mais segunda não tem mais terça não tem mais quarta não tem mais dia das mães ou dia dos pais a vida continua mais ou menos como um um rio né ela só anda pra frente aqueles pequenos rituais que faziam parte do nosso cotidiano se vão então eu acho que isso é o que tem que ficar então é isso pessoal obrigado Obrigado Maristela prazer Fernanda Marina foi um grande prazer e eu aguardo depois o link pra gente divulgar o podcast com os colegas aí muito obrigado foi um grande prazer Obrigada Maris obrigada viu pelo convite boa noite professor Stefa Marina muito obrigada aí pelos ensinamentos pelas trocas foi um prazer viu boa noite Muito obrigada também gente foi muito bom essas trocas né fazer circular a palavra nesse momento né acho que faz a gente atravessar melhor obrigada viu Maristela por essa iniciativa fiquem bem tchau 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 e esse foi o nosso bate-papo sobre isolamento social no segundo episódio do Ciência na Ponta se você curtiu esse programa deixe aqui nos comentários pra gente coloque suas sugestões os seus feedbacks e se você tá passando por alguma experiência no seu isolamento social que não foi abordado aqui se você tem observado algum fenômeno diferente na sua cidade na sua comunidade deixe também nos nossos comentários vamos enriquecer essa discussão e lembrando que esses podcasts eles viram pílulas de conteúdo no nosso Instagram então se você quiser compartilhar os melhores momentos dessa conversa com seus amigos segue a gente lá no nosso Instagram arroba uilinka por fim nós queremos deixar aqui um agradecimento ao Instituto Sabin que é o nosso parceiro para a viabilização desse conteúdo para vocês tchau tchau pessoal nos vemos no próximo programa o para a viabilização